Música Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo da série Operação Barbarossa, falaremos sobre a 14ª semana da invasão alemã da União Soviética. Música No dia 22 de setembro, com a Operação Barbarossa completando 13 semanas e um dia, a União Soviética alcançou a sua última vitória importante no âmbito daquela operação. Como referia em vídeos anteriores da série, em agosto, Hitler retirou todos os Panzers do Grupo de Exército Centro, enviando a metade para o norte com a missão de auxiliar no cerco de Leningrado e a outra metade para o sul com a missão de cercar Kiev, a capital da Ucrânia. Sem os seus Panzers, entre agosto e setembro, o Grupo de Exército Centro não pôde avançar, assumindo uma postura meramente defensiva que foi explorada por Stalin, que lançou uma série de pequenas e médias ofensivas centradas à volta do eixo Iáunia Safonovo, resultando em vitórias táticas que foram muito exploradas pela propaganda soviética. Apesar daquelas vitórias, naquele dia 22 de setembro, os Panzers que tinham sido retirados do Grupo de Exército Centro, estavam já na estrada, retornando para a região, após terem concluído com sucesso as missões que foram realizar em Leningrado e em Kiev, não dando aos soviéticos o tempo e a oportunidade de explorarem aquelas vitórias táticas e de convertê-las em vitórias estratégicas. No dia 27 de setembro, a chuva se intensificaram, principalmente no norte e no centro da Rússia, criando autênticos rios de lama, que dificultavam muito qualquer tentativa de deslocação automóvel ou animal, afetando diretamente a mobilidade do exército alemão e também a sua logística. Quando os alemães iniciaram a Operação Barbarossa em junho de 1941, eles sabiam que enfrentariam essas chuvas, conhecidas na Rússia como Rasputitsa, e eles sabiam que esse fenômeno natural tinha afetado duramente as forças de Napoleão Bonaparte em 1812, durante a invasão francesa da Rússia. Mas os estrategistas alemães acreditavam que em 1941, com seus exércitos altamente mecanizados, os efeitos daquelas chuvas não seriam tão graves. Os comandantes alemães, principalmente de unidades mecanizadas, subestimaram profundamente os alertas dados com relação às chuvas e à lama, e realmente acreditavam que a exceção de períodos mais intensos, no geral, não seria o suficiente para afetar o esforço de guerra alemão. Mas estavam, obviamente, enganados, algo que começou a ficar bem evidente no dia 27 de setembro, quando caiu a primeira grande chuva na Rússia. De acordo com relatos de soldados alemães, a lama deixada por aquelas chuvas, era diferente da lama a qual estavam acostumados, com a lama russa embrenhando-se profundamente nas rodas dos veículos, e até mesmo nas lagartas dos blindados. No final daquele dia, após mais de 24 horas de chuvas torrenciais, os blindados do 4º Exército Panzer, que retornavam de Leningrado, ficaram paralisados nas estradas. Com o mesmo acontecendo com o 2º Grupo Panzer de Heinz Guderian, que retornava de Kiev em direção ao centro da Rússia, para retomar o avanço contra Moscou. As unidades blindadas alemãs precisavam de um fluxo constante e diário de combustível, o que significava que bastava o atraso de um dia nos comboios de suprimentos, para que os blindados começassem a ficar sem combustível para se locomover e para combater, algo que de fato começou a acontecer no dia seguinte, 28 de setembro, quando uma unidade alemã de reconhecimento na região de Leningrado ficou sem combustível, após os caminhões de transporte ficarem atolados na lama. Deixando aquela unidade vulnerável a ataques que destruíram mais da metade dos seus veículos, causando pesadas baixas entre os homens. O que aconteceu nos dias 27 e 28 de setembro, iria se repetir e se multiplicar várias vezes ao longo das próximas 8 semanas, com as estradas convertidas em rios de lama, atrasando a chegada dos comboios de suprimentos e combustível, afetando também as manobras na linha da frente, praticamente paralisando o avanço em meados de novembro de 1941. E também naquele dia 28 de setembro, Georg Zhukov, na época o comandante da defesa de Leningrado, anunciou aos seus soldados, que os membros das famílias de todos os que fossem capturados pelos alemães, seriam presos e executados. O objetivo daquela medida era implementar à força a ordem de Stalin, que proibia os soldados soviéticos de serem capturados. Uma ordem que levaria à morte centenas de milhares de pessoas, entre militares e civis soviéticos. E assim, no dia 28 de setembro de 1941, a invasão alemã da União Soviética completou exatamente 14 semanas. Nur Meisterfahrer werden mit diesen Straßen und Wegen fertig. Sars mit Humor. Die Raufenfahrzeuge haben sich an der Ostfront hervorragend bewährt. Sie sind in solchen Fällen oft die letzte Rettung. Ein besonders schwieriger Fall. Aber selbst hier hilft der Raupenschlepper mit Erfolg. Im Waldai-Gebiet. Das Gelände ist versumpft und verschlampt. Nur unter größten Schwierigkeiten geht es vorwärts. Die Raufenfahrzeuge haben sich an der Ostfront hervorragend bewährt. Die Raufenfahrzeuge haben sich an der Ostfront hervorragend bewährt. Die Raufenfahrzeuge haben sich an der Ostfront hervorragend bewährt.